Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins, a número 1 do Brasil. Link na descrição. É, meus queridos, que momento maravilhoso pra jogar Dead Cells, velho. Quem joga aí no PC já tá acostumado já que a gente encontra diversos mods incríveis aqui na Steam. E eu tava vasculhando ontem, sem compromisso nenhum, quando eu encontrei o Playable Time Keeper, feito por esse mano aqui, né, que eu não sei falar o nome, não sei nem que língua que é. O cara simplesmente colocou o moveset, né, da Guardiã do Tempo e ele modificou as duas armas aqui, né, a espada larga e o tentáculo, pra fazer o moveset dela igualzinho na boss fight, né. Pra quem não sabe, né, inclusive eu vou até explicar aqui, basta você se inscrever aqui, você abre o seu jogo, vem aqui nas opções, jogabilidade, aqui embaixo vai ter ativar interface de mod. E aí, no caso, eu vou jogar uma partida personalizada, iniciar a partida personalizada, e lá embaixo vai tá o mod, né, Playable Time Keeper. Lembrando que isso daqui, tá, é só pra quem tá no PC. E aproveitando a deixa, falando em PC, o link tá na descrição do vídeo aí, da loja do jogador. Caraca, ele fez até animação? Ô louco, ele fez até animação, mano. Olha que incrível essa skin da Guardiã do Tempo, mano, cê é louco. Olha isso, sabe? E ela é grandona, né? Olha isso, mano. Mano, muito louco. Lembrando que o link tá na descrição aí, da loja do jogador, pra você comprar o seu PC. E a rifa também, no mesmo lugar, por 5 conto. 5 conto, não, por 10 conto, você compra a sua rifa e pode ganhar aí o PCzão, beleza? Velho, nossa, aqui eu só posso escolher uma, mas olha que incrível, mano. Na humilda, velho, isso aqui é muito top. Vambora, ó. Ela só não faz os sons, né? Faltou os sons. E é, você vai ter que jogar com a espada larga, né? Pra poder fazer sentido essa build aqui. Você não curte muito espada larga, né? Aí já é um pouco mais complicated. Olha isso, velho. Quando eu conseguir pegar mais armas, aí o negócio vai ficar top. Aí, ó. Tentáculo. Você vai se lançar em cima do inimigo, né? Mas eu já até pensei na build completa dela aqui. Pra fazer sentido, né? Pra se encaixar perfeitamente com o personagem. Nossa, muito bom, mano. Simplesmente muito bom. E ela se encaixou muito bem na gameplay. Ela só é muito grande, né? Ela só é grande pra caramba. Nesse mod aqui tem algumas alterações. As animações, né? Então, ó. Olha ele aí no portal. Muito bom. Muito bom. Quem diria? The Timekeeper. Guardiã do Tempo fazendo aí o portal, velho. Muito bom. Olha que top ela fazendo animação ali no teletransporte, mano. Olha isso. Ó. Ah, fala dela, hein? E também tem uma animação diferente quando a gente usa o teletransporte também. Ela sempre vai cruzar as espadas, né? Basicamente, essa é a animação dela. De sempre. Agora, eu acho que o que vocês mais querem ver é ela no Boss Rush, né? Com certeza eu quero fazer isso daqui acontecer. E vamos lá, né? Eu coloquei aqui pra aparecerem só armas incolores, tá? Pra poder não atrapalhar minha build. Então, eu vou pegar aqui de brutal. Que tem algumas armas ali que... Que, né? Tem um cunho diferenciado. Ah, beleza. Então, eu vou pegar isso daqui. Já pegamos algumas das armas aí, né? Que eu quero utilizar. Só falta a outra habilidade, né, mano? O resto a gente já tem tudo, já. E aqui, eu vou pegar... Como é uma arma devagar... Vou pegar a sequência. Vou pegar a recuperação. E eu acho que eu vou pegar o plano também, né? Porque a gente vai usar bastante a habilidade dela. Então, vamos lá. Eita, nossa senhora. Guardiã do tempo enfrentando os chefes do Dead Cells. Olha isso aqui. Moleque, só aqui no meu canal você vê esse tipo de coisa, tá? Ó, a build tá interessante, hein? Eu peguei o gancho também porque ela... Dá uma ganchada na galera, né? Eu vou ficar desviando aqui. Eu não vou ficar no cantinho. Ah, caraca. É mais difícil desviar do que ficar no canto. Ah, fala da... Fala da Mamatic aí. A bicha é braba também, mano. Você pensou em um mod pra jogar com a Mamatic, mano? Nossa, velho. Aí ia ser... Aí ia ser interessante, hein? Você pode usar o braço dela pra se movimentar também. O gancho dela, né? Vou ficar bem de longe, ó. Ó. Tá aí, velho. Faltou uma das habilidades, saia. Inclusive, faltou... Era essa aqui que eu queria, velho. Aê. Agora sim, mano. Pô, agora... A brincadeira vai começar. Eita, guardião do tempo versus o Beholder, hein? Nossa, mano. Mano, isso aqui tá muito bom, mano. Depois eu vou fazer um vídeo... Sobre... Outros chefes, né? Errou. Durei isso, né? Que o bicho não para quieto. Ó, ó. Vem pra cá, safado. Muito da hora, mano. Errou. Vem, mano. Fala dela aí, ó. Ah, guardião do tempo, mano. Ó, vou falar pra vocês. Esse mod fez eu gostar muito mais dela, tá ligado? Eu sei, não tem nada a ver, tá ligado? É só... Uma coisa... Uma coisa minha mesmo. Faltou só um escudinho pra dar aquele per gostoso. Mas ela não tem escudinho, né? Filha da mãe. Olha isso, mano. Eu me puxei e ele correu, mano. Safado. Para quieto, velho. Toma. Opa, ô. Ah, moleque. Não, fala... Oh, na moral. Que batalha, hein, velho? Batalha Cinematografix. Caraca, o Beholder tá só no desvias, né? Vai! O bicho tá só no desvias, mano. Vamos lá. Boa. Cara, é uma build muito nada a ver. Só que tá divertido, velho. Porque é uma mecânica muito diferenciada. Eu tô literalmente jogando com o moveset do boss, velho. Isso é muito da hora. De verdade mesmo. É muito bom. E esse luxo, só a galera do PC tem, mano. Então, não esquece, velho. Link na descrição da loja of player. Loja do jogador. Ah, moleque. Ué, tá me acertando. O corno... Ai! Caraca! Quase assim que eu tomei. Deixa eu me curar aqui, né? Ué, guardia do tempo tem cura agora? Hahaha! Finalizado, otário. Ó! Até coisa de anime. A bicha virou do outro lado, ó. Matei e ele morreu. Puts! Que cena, hein? Que cena incrível, velho. Que cena incrível. Eita, galera! Guardia do tempo versus o gigante... Ó, ó! Olha o caminhado do elemento! Hahaha, moleque. Isso aqui vai ser muito bom. Ó, ó! Olha isso! Mano, quando é que vocês iam ver isso, velho? Só ficou... É, só... Peraí, peraí, peraí. Só ficou estranho esse contorno na cara dele. Peraí, deixa eu arrumar isso. Pronto. Tá desbugado, tá desbugado. O bicho tá um esquisitaço, velho. Ó! Então toma. Sucumba para a guardiã do tempo. Será que foi ela que derrotou o gigante, mano? Na batalha... Do reino? Puxa, é bruto, hein? Olha a dela. Ó! E ela vem e ela vai, moleque. Puxa o bracinho. GG! Perfeito! Valeu, gigante! Tamo junto, viu? Caraca, moleque! Mano, eu posso estar sendo só um idiota achando isso incrível, né, velho? Mas eu tô achando incrível, mano. Então... Me deixem ser feliz. Ó isso, moleque. Mobilidade absurda, hein? E a bicha vai, ó. Você é louco, mano. É louco. Quem que é o próximo? Não, não é possível. Eita, uma fissura no tempo! Temos uma fissura no tempo e guardiã do tempo enfrentará guardiã do tempo. Caraca, mano! Ah, eu sou maior que ela! Quer dizer... Hã? Quem que é quem? Olha aí, galera! Qual que é melhor? Acho que sou eu, hein? Ó, vai me gravar? Não vai, não! É o que puxo você agora! Ai, que da hora, mano! Olha isso, velho! Eu sou maior que ela! Eu sou mais encurvado, tá ligado? Você é a fake! Eu que sou a verdadeira guardiã do tempo! Vai fugir, não! Ó! Não importa onde você vá, eu te puxo! Eu te puxo! Vai fugir de mim, não! Ah, moleque! Nossa, mano! Olha lá! Não vai acabar bem, né? Olha aí, ó! Olha o que aconteceu aí! Ficou bichando com o tempo, ó! Olha a merda aí, ó! Cara, eu tô me divertindo muito com isso aqui, velho! Ai, meu Deus! Ô, motion twin! Realiza nossos sonhos, mano! Bota as skins dos bichos mesmo pra gente jogar! Pra gente ficar grandãozão! Puta, mano! Imagina uma skin da mão do rei, velho! Que é literalmente a mão do rei mesmo! Que não é o decapitado vestido dele! Não, é a mão do rei mesmo! Tá ligado? Eita, galera! Seria a mão do... A mão do rei, não! A guardiã do tempo! Pário para as... Os guardas da rainha? Será? Acho difícil, hein! Que aqui o bagulho é grosso, né? É que eu tô com recuperação, né? Então eu recupero bastante da minha vida! É, moleque! Olha lá! Foi metade do HP já? Bom, eu recuperei parte do meu HP! Perfeito! Não quero usar poção agora! Nossa, mano! Oh, na moral, juntou os três ali! Aguardando o tempo! Não aguentou, velho! Cara, simplesmente insano! Eu amei! Eu amei de verdade esse... Esse... Esse mod aqui! É um dos melhores modos que eu já vi até hoje! Simplesmente absurdo! Comenta embaixo o que você achou, velho! E talvez eu traga aí uma parte 2 da Guardia do Tempo Matando todos os chefes aí do Dead Cells! Isso aqui foi só pra gente testar o For Fun e tal, etc! Comenta embaixo o que você achou! Tamo junto, se encontra no próximo vídeo! Um abraço! E até mais! Tchau! 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 Tchau!